e fala comigo como é que vocês estão felas suave na nave começando mais um videozão aqui no canal sejam bem-vindos meu nome é fernando tô indo ali visitar meu amigo lorim da indústria de adesivos pra quem não sabe o lorim é meu patrocinador desde quando eu comecei gravar para o canal ele sempre me deu moral aí na questão do ppf customização da moto ele faz tudo que vocês imaginarem tanto em carro quanto em moto felas customiza mesmo entendeu então vou lá trocar ideia com ele tem pão quando vou lá garradão vou lá trocar ideia bater papo gravar algum conteúdo lá lembrando que quem foi inscrito do canal ganha desconto lá em película de proteção de painel de carro ppf plotagem entendeu tudo isso seguidor do canal ganha desconto fechou mas tem que falar que é seguidor e mostrar né não adianta só falar não é mas é isso felas no hoje o solzinho tá daquele modelo bom ou nós estamos precisando de chuva urgente irmão morro tá doido tá brabo a nossa carreta aqui tá gigante hein é isso eu comprei outro suporte celular para colocar aqui ó o suporte que tava aqui e tá fazendo um barulhima no grilinho tava me incomodando tanto eu não aguento nada fazer barulho velho aí eu comprei um que ele é de silicone aí você tira e coloca ele a hora que você quiser entendeu bem fácil assim de colocar não sei se vai ser bom né se ele vai ficar vibrando aqui não sei mas foi baratinho 40 reais comprei ontem de noite no mercado livre deve chegar amanhã aí eu mostro vocês aí é bom ter o suporte de celular porque você vai viajando você quer carregar o celular né o celular que você está matando aqui você conecta aqui liga ali o cabo e pode para carregar o celular rapidão entendeu bom demais e o bom desse também que você consegue virar o celular aqui deixar tanto celular na horizontal quanto na vertical isso é muito bom né vamos ver vamos chegar eu mostro vocês o que eu acho que não é isso vamos que vamos daqui a pouco a gente chega lá no lourinho o que trânsito tem passar por aqui vamos cortar caminho é engraçado né uma obra de nada qualquer coisinha que vai fazer como que o trânsito garra né mano não é isso aí não respeitou o sinal vermelho não é tropical velho pra mim tá dando aula naquele pós esportivo lá ó mas fiz um PSS lá fiquei em terceiro lugar nunca me chamaram velho povo safado parece que tudo hoje em dia é maracutaia né velho fiz um PSS entrevista e tudo currículo fiquei em terceiro lugar e era três vagas nunca me chamou mano nunca me chamou acredita povo filha da mãe mano mas é assim mesmo é igual concurso público tem concurso que eu acho que é só para arrecadar dinheiro mano eu não sei se você que tá me insistindo aí presta concurso público mas tem concurso mano que os cara faz às vezes às vezes para de 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 prosseguimento ao concurso parece que é só para arrecadar dinheiro incrível é igual eu passei no concurso público de professor do município passei e fiquei na posição 47 isso tem dois anos mas nunca me chamou mano acredita nunca me chamaram velho parece que temos peixe né que entra não todos né mano pode generalizar os concursos não claro que tem concurso né dentro da legalidade sim certinho né certinho mas tem uns que eu acredito que é só para arrecadar dinheiro é foda é rapaziada daqui a pouco a gente volta chegando lá no lourinho fechou? deixa o like aí e aí e aí felas estamos chegando aqui no lourinho e aí e aí e aí e aí e aí fala comigo quanto tempo e aí tudo bem beleza como é que você tá? tô na área vou te contar as novidades cadê o homem? olha o homem ali e aí e aí como é que você tá? beleza saudade da C e aí boa demais beleza? Fernandão a gente já se conhece já toda moto esportiva é e aí galera olha o homem aí e aí ó ó aí sim tava incomodado com esses carros muito comportados é mesmo? tava muito social não mas ficou bonito hein agora incomodou aí rapaziada tá vendo ó vocês querem fazer projeto aqui ó tudo que vocês imaginarem o lourinho faz PPF aqui ó fumezinho na lanterna eu fiquei olhando o Black Light lá ele foi lá e veio com ah tá lá você ficou olhando o Black Light eu sei que você vai querer o Black Light pra ficar igual aham agora foi fechou a traseira ó cara bonito demais então rapaziada ó quer colocar PPF na moto plotagem olha o tanto de cores que o lourinho tem fora que se vocês quiserem outras cores ele consegue pra vocês aqui ó carbono olha carbono gringo vários tipos de carbono ó rapaz esse essa plantagem que no seu carro todo top hein fica chique não fica então rapaziada quer fazer projeto chama o lourinho aí vou deixar o instagram dele todos os projetos que eu fiz nas minhas motos lourinho fez pra mim entendeu vocês entram no instagram vocês vão ver aí só projeto louco entendeu tem que lavar a moto hein galera que alguém no canal aí quiser patrocinar o Fernando tem que lavar a moto mandei lavar a sexta só que aí eu dei um rolé domingo aí olha o tanto de bicho suja mesmo tem jeito não tem jeito não rapaziada mas é isso todo dia todo dia que é isso hein que é isso hein aham tem que cuidar não tem que mais você fez aqui lanterna e lá na frente aquele bigode vermelho ai rapaziada olha fumê quando lançou esse abate aham 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 ah foi você foi ele que isolou em detalhe ele pintou as rodas no lugar viu galera desconheça alguém que consiga isolar uma roda de moto e pintar no lugar rapaz vou ter que tirar essa roda para pintar se não eu filmei aquela moto aqui várias vezes aqui pintá-la aqui no lugar vamos pintá-la vambora limpei tudinhos peguei a pinta crepe aí cada parafuzinho que prende ali aham eu isolei a cabeça desde todinha ó você vê foram quantas horas são de isolamento é na roda toda aqui que isso mano toda isolando né ai depois descontaminando tudo agora vamos meter tinta e ele pintando eu levantei a roda a moto foi girando a roda que ele queria ir de uma roda lá para trás tá deu um levantado e vai girando e vai pintando hein e aí tá tranquilo vai bora vai pintando vai pintando vai pintando depois a frente né off tv e a galera aí do canal comenta aí esse aqui é meu seguidor tá veio do Rio de Janeiro fazendo trabalho com a gente já de Campos né São Renato 3 anos já 3 anos só que ele tá voltando pro Rio ué mas tem que levar tem que levar ó tem que levar o trabalho de Mourinho leva esse adesivo pra lá quem quiser fazer vai lá em Betinho mas quando quiser fazer projeto não volta aqui vai lá em Betinho e quem quiser fazer eu vou junto vamos lá em Betinho fazer ó aí sim aí é moral Renato é apaixonado por carro igual vocês aí inscritos no canal é apaixonado por moto mas o outro pra fazer detalhe aí sim top dá uma ideia dá uma ideia fica bom assim não fica bom aqui ó detalhe aqui ó foco ó a parte mais escura o foco mais claro pode não fazer tanto olha não tinha reparado isso aí rapaziada que legal ó ó aí sim bota mais aqui na reta aí vamos botar o mais claro pra dar um foco melhor e o freio não por fora muito bom hein é rapaziada traz o homem aqui como conhece a gente tem que somar né isso aí rapaziada então deixa o like se inscreva no canal segue o Lourinho aí e acompanhe os próximos vídeos aí fechou tamo junto